O sindicato dos profissionais da educação do estado de Mato Grosso, Sintep, se reúne em município de Confresa com as 10 subsedes para discutir a linha de financiamento da educação dos municípios. Confresa, recentemente nós tivemos um movimento crevista, onde os trabalhadores da educação reivindicavam a aplicabilidade do piso salarial nacional. Tivemos um entendimento breve com a prefeitura e uma agenda progressiva para chegar ao piso até o mês de novembro. A gente suspendeu as nossas atividades com a negociação que nós fizemos, a implementação imediata do piso de R$ 1.030, mas até o mês de novembro a gente chegar ao piso de R$ 1.567. Então essa oficina tem o objetivo de potencializar os companheiros para esse processo de negociação. Nós estamos aqui verificando as folhas de pagamento na observância do artigo 71 e 70 da LDB, que preconiza o que pode e o que não pode ser aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino. Por isso essa oficina tem esse objetivo de capacitar os companheiros e companheiros da subsede e também dos municípios do entorno. Aqui está presente todos os municípios da região do Araguaia, todos os companheiros do município da região do Araguaia, para fazer a capacitação, a formação, para garantir a aplicabilidade mínima de 25% dos recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino. O objetivo é a gente tomar conhecimento de quais são os recursos disponíveis para a educação nos municípios que compõem aqui a região leste 3 do Sintep, que é essa região aqui do Araguaia. E com isso a gente avaliar quais são as viabilidades para o piso salarial nacional ou qual o melhor salário possível diante dos recursos que a gente tem para cada município. Dentro do levantamento que vocês já fizeram, vocês viram que está excedente a folha de pagamento da educação nos municípios? Nós temos constatado um número de servidores maior do que a necessidade, considerando o número de alunos matriculados e comparando com outras redes, com o parâmetro da rede estadual. Nós temos município aqui com 4, 3 vezes mais servidores em alguns setores do atendimento que excedem as necessidades. Com isso compromete a qualidade do piso salarial e poderíamos dizer que nós temos uma verdadeira política de empreguismo em alguns municípios. Qual que é a orientação do Sintep estadual para as subsedes nesses casos? A orientação é de que a subsede esteja dialogando com a sociedade e com a administração pública no sentido de equiparar o número de funcionários àqueles que são necessários e com isso garantir melhores condições de trabalho, garantir melhores condições salariais e garantir um serviço melhor de atendimento para a população. Porque nem sempre o maior número de funcionários significa maior qualidade na oferta do serviço. E aí